Fala galera, WP Minibus com mais um vídeo, sejam bem-vindos aí meus amigos busólogos Hoje vou estar apresentando para vocês aqui mais um modelo, um modelo que a gente ainda não apresentamos É o Mascarello Gramid, lembrando que esses ônibus, compra fixo 25 mil Com o que começa com 25 mil, são ônibus aí da empresa Satélite Aqui é um ônibus que está estacionado, a gente vai estar filmando para vocês aqui todos os detalhes Só que não vamos estar entrando dentro do ônibus, porque o motorista deve estar descansando Uma observação aí muito importante, que eu acho que muita gente não conhece Que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, que o chassi Volkswagen, as rodas do ônibus Parece que são um pouquinho mais para fora, a gente vai estar filmando aqui mais perto para vocês As rodas dianteiras, as rodas da frente, parece que elas são rente com a lataria do ônibus Já o chassi Mercedes e os outros chassis, parece que são mais simples, as rodas são mais para adreno Aqui vamos estar mostrando aí cada detalhe para vocês O ônibus aí com o prefixo 25 mil, 2, 9, 9 É o primeiro Mascarello que vamos estar filmando aqui no canal A gente já filmamos aí vários modelos, já filmamos um Apache, G7, Ideale Filmamos vários ônibus aí, inclusive esse detalhe de estar filmando um ônibus é muito importante para a gente Porque a gente fabricamos a miniatura Então se estiver faltando algum detalhe, a gente consegue estar colocando nas miniaturas Porque eu tento fazer as miniaturas aí mais rente ao real Esse ônibus aqui, a média do chassi dele é mais ou menos aí de 12 a 14 metros O chassi médio é 14 metros mais ou menos Esse ônibus aqui é bem grandão Para uma miniatura ele ficaria aí mais ou menos Aí acho que uns 40, 48 centímetros a 50 Modelo aí bem grandão, o cano de descarga lá também é outro detalhe importante Que a gente consegue estar colocando aí na miniatura E outra coisa importante também, que a gente estamos aqui no terminal de Santo Torquato Terminal aqui de Vila Velha Para quem é de fora do Espírito Santo e não conhece Estamos aqui na região de Vila Velha Vou estar mostrando para vocês aqui a traseira dele Claro que a gente está tentando filmar aqui com segurança, né? Porque estamos aqui numa rua movimentada, né? Não é 100% movimentada, mas passa carro Então a gente tem que ter aí total segurança Só esperar passar mais um micro Que a gente vai estar voltando a gravar Aí passou o microzinho Então vamos voltar aqui Este modelo aí é a pintura antiga, né? Eu falo pintura do sol Porém, para miniaturas Eu acho que de todas as miniaturas que eu já fabriquei Essa pintura é a pintura mais bonita Este modelo aqui, eu fabriquei ele por escala 1x18 Vou deixar no card aí para vocês Eu fiz, na verdade, foi um protótipo Modelo bem grandão Esse modelo, se eu não me engano, eu fiz apenas um Não com esse prefixo Não com essa placa Mas fabricamos apenas um Como eu falei para vocês, o motor dele é Volkswagen Temos ali as marcas, né? O mascarelo, a plaquinha dele toda certinha Uma coisa importante também Nós fabricamos a miniatura com todos os detalhes Está chegando o outro ônibus aqui A saída, como eu falei No vídeo anterior, como eu falei antes O terminal tem duas saídas Temos aqui o ônibus saindo aqui As duas saídas dele são todas aqui E a outra entrada dele é aqui mesmo Vamos estar filmando aqui ele Como eu falei, não vamos estar entrando Dentro do ônibus Deve ter algum colega aqui Não tem Mas a gente não vai entrar Beleza? Aqui todos os detalhes para vocês Quem quiser também que eu grava o vídeo aí Entrando dentro do ônibus É só falar Que a gente consegue marcar aí Para tentar gravar dentro dele Aqui, ó O Voxbus 17230 É o nome do motor E como eu falei aqui As rodas são Elas são rentes à lataria Então ele O jogo desse ônibus aqui Parece que ele é diferente Para você fazer uma curva A chance de você Pegar um meio fio aí Com a roda dianteira É maior Porque a roda é rente à lataria Não é igual o motor Mercedes-Benz Modelo aí bonitão Eu não sei se eu já falei aqui no canal Se não falei é a primeira vez A empresa Mascarello É a minha carroceria favorita É a minha carroceria aí Que tem uns modelos bem bonitos, né? Eu gosto muito dos modelos da Mascarello Desde o primeiro Mascarello Que me fugiu o nome agora O primeiro Mascarello Ele tem aquele farolzinho traseiro Estilo Vectra Para quem é busólogo aí Vai saber qual o Mascarello que eu estou falando Mas modelo de ônibus favorito mesmo Que eu gosto É o Torino 2007 Temos um Torino aqui 2019 e indo embora Que é o Torino S, né? Muita gente fala Torino 2019 Mas é um Torino S Está partindo Da empresa 23.160 A gente vai estar finalizando o vídeo aqui, galera Esse vídeo aqui apresentando o ônibus A gente não consegue fazer ele muito longo Até porque também vídeo muito longo É bem enjoativo, né? A gente vai estar filmando aqui o ônibus de longe Para vocês Para estar finalizando o vídeo Gostaram desse modelo? Gostaram desse vídeo? Deixa seu feedback aí Nos comentários Que é muito importante para nós E deixa seu like E compartilha o vídeo aí Com seus amigos busólogos Beleza? Então, até a próxima Tchau e fui! Tchau Obrigado.